E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre rotação. Bem, o vídeo foi dividido em duas partes. Nessa primeira parte nós vamos falar apenas os conceitos necessários para que a gente possa realizar uma rotação. E na segunda parte do vídeo é quando nós vamos fazer essa implementação em código, certo? Então, nessa primeira parte eu vou falar um pouco mais sobre vetores e a gente vai implementar a rotação através de vetor. O nosso objetivo no canal é mostrar que com a matemática do ensino médio você consegue fazer muita coisa. Entretanto, existem algumas situações em alguns momentos que a gente precisa expandir um pouco a nossa visão além do alcance. E essa visão nesse vídeo de hoje vai ser expandida através de vetores. Só que vetor não é um conteúdo matemático que você vê no ensino médio. Você vê um pouco sobre vetores em física, mas em matemática você não vê nada. Então a gente vai ter que pegar um pouco da matemática do ensino superior e com essa matemática fazer uma introdução para que você seja capaz de entender como é que funciona na rotação. Bem, para quem acompanhou a série sobre mapas isométricos ou isometric map, pode ter visto que a gente falou um pouco sobre vetores. Só que ali foi uma abordagem muito, 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 muito introdutória. E aqui a gente vai fazer uma introdução um pouco mais detalhada. Então, esse vídeo, como ele já tem a característica de utilizar vetores, a gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre vetores. Novamente, vetor é um conteúdo que você vê no ensino médio. Em física, você vê uma introdução de vetores em física, algo muito superficial, mas em matemática você não vê nada. Então, como eu falei, a gente vai abordar um pouco de vetores pegando vetores do ensino superior, o conceito de vetores que a gente tem no ensino superior, pegar um pouquinho só desse conhecimento do ensino superior para poder fazer uma introdução e assim você seja, ser capaz de entender como é que funciona a rotação. Bem, então já que a gente vai falar primeiramente sobre vetor, vamos falar as coisas mais básicas que a gente precisa saber. Primeiro, uma reta. Então, vamos entender aqui. Uma reta é uma estrutura em que ela se expande ao infinito nas duas direções. Então, se ela está indo nessa direção, ela vai se expandir na direção oposta. Então, ela se expande ao infinito. E aí a gente vai ter o seguinte. A partir do momento que eu pego uma reta, certo? Então, veja bem. O que é uma reta é uma estrutura em que a gente se expande ao infinito em duas direções. Então, se ela está se expandindo nessa direção, logo ela vai expandir também na direção oposta. Beleza. Mas a partir do momento que a gente pega uma reta e determina uma origem e diz qual é o lado positivo, a gente sai de uma reta e entra em uma reta orientada, o que a gente chama de eixo. Então, o que é um eixo? É uma reta orientada em que a gente traça uma origem, a gente define uma origem e a partir daquela origem a gente vai conhecer para onde é que fica o positivo. Então, vamos imaginar aqui eu tenho um pedaço dessa reta orientada e eu vou definir que a origem seja aqui, por exemplo. Vamos definir que a origem seja aqui. Vamos representar a origem com o. O de origem. Então, a partir daqui, certo? Essa flechinha aqui, essa seta aqui está indicando para a gente qual é o lado positivo. Para onde está o positivo? Então, o positivo está à direita da origem. Então, o que significa que o que estiver à esquerda da origem vai ser números negativos. Então, a origem é um marcador de posição. É onde vai ser aqui, nesse caso, o meu inicial. Vai ser o nosso ponto zero, certo? Vai ser a nossa coordenada zero. Então, vai ser ali na origem. Então, a origem, ela vai dizer para a gente onde começa e vai definir se a esquerda ou a direita vai ser positiva ou negativa e quem vai dizer isso é a orientação da reta. Agora, a reta se tornou orientada. Então, eu dou um sentido de percurso e digo, vá para lá, certo? Então, estou dizendo vá para lá, vá para a direita da origem e tudo que tiver à direita da origem vai ser positivo. Beleza. Uma vez que a gente tem entendido isso, a gente precisa entender agora o que é o segmento. Então, por exemplo, quando eu pego um pedacinho aqui, isso daqui é o que a gente também chama, como eu falei, de eixo. Então, no ensino médio e fundamental, você ouve falar sobre eixo, 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 mas às vezes você pode não ter associado ou assimilado bem o que é um eixo. Então, um eixo é isso. É quando você pega uma reta, dá para ela uma orientação, o que é dar uma orientação, dizer para onde é que é o positivo, certo? E aquela reta que é orientada, que está dizendo para a gente para onde é que ela está apontando o positivo, se torna um eixo. Então, se eu pego um pedaço aqui, vamos imaginar que eu peguei esse pedaço aqui, esse pedacinho aqui, não vamos pegar aqui, vamos pegar mais para frente para a gente ter uma visão melhor? Então, vamos pegar esse pedacinho aqui, vou chamar isso aqui de A, deixa eu só reduzir um pouco a espessura, vou chamar isso aqui de A, vou chamar isso aqui de B. Então, esse ponto A e esse ponto B seria o que? Seria o A, a origem do segmento, e o B, a extremidade ou final do segmento. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer um segmento um pouco melhor, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Esse pedaço aqui, que eu marquei em verde, que agora eu vou fazer de uma outra cor, esse pedaço aqui, esse cara aqui, é o nosso segmento, A, B. Então, um segmento é isso, ele tem início e tem fim, ele tem uma origem e a extremidade, que é o nosso final do segmento, certo? Então, um segmento é isso. Se eu quero saber o comprimento de um segmento, eu represento dessa forma, eu pego, opa, eu vou fazer aqui, eu pego a letra A, a letra B e represento assim. Então, isso está dizendo para a gente o comprimento do segmento, essa estrutura aqui representa para a gente o quanto a gente tem aqui de comprimento, quantas unidades nós temos aqui, certo? Então, esse carinha aqui, que eu vou fazer ele um pouco mais forte, certo? Esse carinha aqui, esse segmento aqui, esse tamanho aqui, é representado por A, B e o tracinho em cima. Beleza, a gente já aprendeu isso. Então, a gente já sabe o que é uma reta, a gente já sabe o que é um eixo ou reta orientada, e agora a gente já sabe também o que é um segmento. Bem, um segmento, ele também pode ser orientado. Então, quando eu pego, aí vamos fazer o seguinte, vamos reproduzir aqui novamente o nosso eixo, e vamos fazer aqui agora o nosso segmento. Então, a gente também pode ter, vou fazer o segmento aqui, então a gente tem o nosso segmento aqui, opa, deixa eu só fazer ele, destacar ele aqui assim. A gente tem o nosso segmento aqui, que seria o nosso A, B, certo? Vamos fazer aqui em cima. E a gente já viu que esse segmento, ele pode ter o quê? Ele pode ter uma orientação. Então, vamos imaginar aqui, ó, fazer novamente aqui. Deixa eu só fazer um pouco mais forte aqui. Vamos imaginar aqui, ó, vou fazer aqui de uma outra cor, só para poder a gente deixar ele da mesma cor ali. E aí a gente pode traçar uma orientação, tipo assim. Então, dar uma orientação para o segmento é dizer para onde ele está indo, dizer qual é a direção e o sentido que ele está indo. Então, aqui ainda continua a gente tendo aqui o nosso início, o nosso A, e o nosso fim, o B. Então, um segmento orientado é quando você pega um segmento, tipo o segmento AP, e dá uma orientação para ele. Você está dizendo para onde ele está indo. Então, ele pode estar indo para cá, ou ele pode estar indo, é, é... Ou ele pode estar indo, fazer aqui, ou ele pode estar indo para lá, ou ele pode estar indo para lá, ou ele pode estar indo assim, ou assim. Então, isso daqui seria o quê? Segmentos orientados, em que a setinha está dizendo para onde está indo aquele segmento, certo? E novamente, a gente utiliza letras para, no nosso alfabeto maiúsculo, para representar a origem e a extremidade do segmento, certo? E aí, o segmento orientado é representado através de quê? De uma flechazinha como essa. Então, eu pego um segmento que está assim, sem flecha nenhuma. Quando eu coloco ele representado por uma flechazinha assim, eu estou dizendo que ele está tendo uma orientação. Então, ele sai apenas. Ele sai do status de segmento e torna-se agora um segmento orientado, certo? Bem, e da mesma forma como o anterior, o comprimento do segmento ainda vai ser representado dessa forma. Eu pego o nosso A, o nosso B, com um traço em cima da letra AB, certo? E aí, a gente está representando o comprimento do segmento. Bem, quando os dois segmentos são iguais, na verdade, a gente está falando agora de segmentos orientados. Então, vamos continuar falando de segmentos orientados. Quando eu tenho dois segmentos orientados iguais, isso quer dizer que eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, a gente já viu aqui que, até então, o segmento, sem ser orientado, a gente tinha o quê? Tinha um comprimentozinho aqui só. Nesse caso aqui do AB, a gente viu que eles têm esse comprimentozinho aqui. Só que, a partir do momento que ele se torna um segmento orientado, ele agora vai ter um sentido e uma direção. Ele não vai ter apenas um comprimento, ele tem agora um sentido e uma direção. A direção é para onde ele está apontando e o sentido é se ele está indo numa posição para frente ou para trás ou para cima ou para baixo, certo? Então, isso seria o quê? O nosso sentido. Então, por exemplo, vamos pegar novamente essa ideia aqui que a gente tem desse segmento orientado AB, aqui, esse cara aqui. O que está acontecendo, então? Eu estou dizendo que a direção dele é o quê? É horizontal. E o que o sentido dele é o quê? É para a direita. Então, ele está indo para a direita, certo? E a direção dele é o quê? Horizontal. Então, ele está apontando para onde está indo. Qual é o sentido desse... Qual é a orientação desse segmento? É isso que está sendo representado por essa flechinha. E aí, quando eu tenho um segmento AB, melhor dizendo, eu tenho um segmento AB. E aí, eu vou ter um outro segmento aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. Deixa eu só fazer um pouco mais forte aqui, rapaz. Vou até fazer de uma outra cor. Eu tenho aqui, esse segmento aqui, que eu vou chamar de CD. O que acontece? Esses segmentos orientados, eles são iguais quando ele tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, são três coisas que o segmento precisa, o segmento orientado precisa ter para que eles sejam iguais. Tem que ter a mesma direção, tem que ter o mesmo sentido e tem que ter o mesmo comprimento. O que é um comprimento? É o tamanho do segmento. E aí, o que vai acontecer? Quando isso acontece, quando essas três coisas são iguais em ambos os segmentos orientados, o que vai acontecer? Ele vai ter uma palavra para definir esse cara. É o que a gente chama de segmentos equipolentes. A partir de agora, eu vou falar apenas segmentos, quando eu estiver me referindo a segmento orientado, certo? Quando não for, eu vou falar segmento não orientado. Então, a partir de agora, quando eu falar segmentos, você vai associar com segmento orientado. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter, então, esses segmentos, que eles vão ser o que? Equipolentes. Então, o que é um segmento equipolente? É quando a direção, o sentido e o comprimento em ambos os segmentos são o que? Iguais. É isso que a gente diz de um segmento equipolente. E aí, nesse caso, a gente está vendo que o AB e o CD, esses segmentos, eles são o que? Equipolentes, porque eles têm a mesma direção, têm o mesmo sentido e têm o mesmo comprimento. Bem, para que a gente possa entender o que é um vetor, a gente precisaria, então, entender essas questões de segmentos, que foi o que a gente fez. Então, a gente viu o segmento não orientado, que é esse pedacinho aqui que a gente viu, certo? A gente viu agora o segmento orientado e a gente vai, então, definir o que é um vetor. Então, um vetor é uma flechinha dessa aqui, na verdade, não é uma flechinha dessa, mas sim um conjunto de flechinhas dessas que são equipolentes. Então, vamos definir um vetor? Então, um vetor é um conjunto de segmento orientado em que ambos, em que todos eles são o que? Equipolentes, então, traçando o segmento AB, por exemplo, o segmento orientado a B, tipo assim, o que vai acontecer? Isso daqui vai ser um vetor a partir do momento que a gente vai ter o quê? Todo um conjunto de segmentos orientados a B equipolentes. Então, eu vou ter aqui um outro vetor que vai ser, vamos falar de segmento, um outro segmento que vai ser equipolente a esse AB. Vamos dizer aqui CD, por exemplo. Então, todos os infinitos segmentos que existem, de mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido, certo? Eles vão ser o quê? Vetores, então, é um conjunto. Então, o que é um vetor? É um conjunto de todos esses segmentos orientados. Beleza? Então, para que você não esqueça mais o que é um vetor, o vetor, então, a gente vê que é representado por uma flecha, por essa flechazinha aí, ou por uma seta, e a palavra você escolhe qual é a melhor para você, mas o fato é que um vetor é o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes. Então, se eu tenho segmentos orientados que são equipolentes, todos aqueles segmentos equipolentes, eles são, ele é o vetor, certo? Então, o vetor é um conjunto de segmentos orientados equipolentes. Beleza? Então, como é que a gente representa um vetor? Então, o vetor, ele pode ser representado assim, certo? Vamos imaginar aqui, segmento AB. Então, isso daqui seria a representação de um vetor para um segmento. Então, eu tenho um segmento lá e eu quero definir como é que eu vou representar esse segmento. Então, esse segmento, ele vai ser representado na forma de vetor dessa forma, AB. Lembrando novamente que a partir de agora, tudo que eu falar de segmento, eu estou me referindo a segmento orientado, certo? Como eu falei anteriormente. Ou a gente pode representar assim também, o B menos o A, o que significa, então, que um vetor, ele é o quê? Ele é o ponto B, que seria o ponto final, menos o A, que seria o quê? O ponto inicial. Então, ponto final menos inicial é o que a gente vai ter de um vetor, certo? Então, por exemplo, se eu tenho coordenadas aqui, o ponto A. Vamos fazer mais aqui para baixo, só para a gente poder entender a ideia. Então, vamos imaginar que eu tenho um segmento aqui e vamos imaginar que aqui seja, sei lá, 3 e 5 e aqui seja também 5 e 5. Então, o vetor aqui, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Então, vamos só fazer assim na forma de coordenada. Então, o B menos o A, representando o vetor, vai ser quem? Vai ser esse 5 menos esse 3 e vai ser esse 5 menos esse 5. Então, que resultado isso vai dar para a gente? Então, esse vetor, que é B menos A, vai ser igual a 5 menos 3 é 2 e 5 menos 5 é 0. Então, essas seriam as coordenadas do nosso vetor. B menos A, que seria o vetor 2, localizado nas coordenadas 2 e 0, certo? E outra forma de a gente representar, então, a gente já viu duas formas. Assim, AB com a flecha em cima. Assim, B menos A, que seria a representação de como você obtém o vetor. Eu pego o ponto final menos o inicial. E aqui, outra forma é quando você dá um nome para o próprio vetor, tipo V. Um vetor V. E aí, eu represento a letra com a flecha em cima e isso diz para a gente o que é um vetor, certo? Então, basicamente, o que a gente tem para ver sobre vetores é isso. Eu vou mostrar só mais duas coisas, que seria como a gente faz a operação com vetores. Então, vamos imaginar que eu tenho um vetor V e eu tenha um vetor U. E aí, se eu quero fazer, por exemplo, o vetor V mais o vetor U, quando eu faço essa soma, eu estou fazendo a soma das coordenadas X do vetor... Vamos imaginar, então, que seja um vetor de duas dimensões, que ele tem duas coordenadas, certo? Vamos até estruturar isso um pouco melhor para que a gente possa... Então, vamos fazer o vetor U e o vetor V. Então, vamos imaginar agora primeiro o vetor V. Então, o vetor V vai ter as coordenadas X e Y dele e o vetor U vai ter as coordenadas X e Y dele também. Cada um vai ter sua própria coordenada. E aí, o que vai acontecer? Quando eu faço a soma de V mais U, o que eu estou fazendo, de fato, é pegando a coordenada X do vetor V, vou chamar de V de X, mais a coordenada U de X. É a coordenada X de U, melhor dizendo. E aí, eu somo a coordenada X com a coordenada X e a coordenada Y com a coordenada Y. Então, mais U de Y. Então, essa forma é como você vai fazer a soma entre vetores. Então, o vetor V mais o vetor U é o mesmo que a gente pegar, então, somar as coordenadas X do vetor V com a coordenada X do vetor U. Aí, a gente acha uma coordenada X aqui. E pegar a outra coordenada, que é a coordenada Y do vetor V, e somar com a coordenada Y do vetor U, certo? Vou colocar aqui só a representação para dizer que a gente está pegando aqui a coordenada X e Y de cada vetor, certo? Basicamente é isso. E quando eu quero multiplicar um número, sei lá, vou chamar de K, por um vetor V, por exemplo, o que eu estou fazendo é fazendo o seguinte. É pegando esse cara aqui e multiplicando por cada coordenada do vetor V. Então, fazer isso daqui, isso vai ser igual a K que multiplica X e o K que multiplica o Y. Então, quando eu pego um número e multiplico por um vetor, eu estou pegando aquele número e multiplicando por cada coordenada daquele vetor, certo? As coordenadas de um vetor, ele também pode ser chamado de componentes. Então, se em algum momento eu falar nesse vídeo sobre componentes, eu estou me referindo às coordenadas de um vetor, certo? Vamos dar continuidade aqui. Eu vou limpar isso aqui tudo, rapaz, para que a gente possa trabalhar agora de uma outra forma, beleza. Bem, vamos falar, então, sobre a nossa rotação. A gente já viu o que é um vetor, certo? A gente já entendeu o que é um vetor. Vamos, então, fazer aqui um sistema cartesiano aqui, um plano cartesianos. Deixa eu só fazer um pouco melhor aqui, rapaz. Então, fazer aqui um eixo X. Vou fazer aqui um eixo Y. Deixa eu só fazer um pouco melhor isso aqui. Pronto. Então, aqui eu vou chamar de X. Eixo X. E aqui eu vou chamar de eixo Y. Aqui eu vou chamar de origem, certo? Então, vou dizer aqui a origem do nosso sistema. Então, quando eu tenho um sistema de referência, então, eu preciso, primeiramente, de um sistema de referência. Quando eu tenho aqui esses dois eixos, eu tenho um plano cartesiano, em que esse sistema de referência é o que a gente chama de X ou Y. que seria quando a gente tem uma referência dos eixos X, origem e eixo Y, certo? Bem, vamos agora... Para a gente poder trabalhar com vetores, a gente precisa de quê? A gente precisa determinar uma base vetorial. A gente precisa determinar uma base em que a gente vai trabalhar os vetores. Bem, a base pode ser qualquer uma, certo? A gente pode utilizar qualquer base vetorial que a gente queira imaginar. Entretanto, a gente, para trabalhar e para facilitar os cálculos, a gente usa uma base chamada como base canônica. O que seria a base canônica? Seria uma base em que os vetores, uma componente daquele vetor é 1 e as restantes são 0. Então, o conjunto de vetores dessa base canônica é formada por vetores em que eu tenho apenas uma componente com valor 1 e as outras componentes têm o valor 0. Quando a gente faz isso, essa base que a gente vai fazer agora, que é conhecida como a canônica, ela é uma base que a gente vai utilizar que é conhecida como base otor-normal, certo? Bases, bases otor-normais significa que orto vem de ortogonal e normal vem de norma. Por quê? O que significa a norma de um vetor? A norma de um vetor significa o comprimento dele, que vai ser o comprimento igual a 1. Então, quando eu tenho um vetor que ele tem a norma dele de comprimento igual a 1 e eu tenho esse vetor com outro vetor também normal em que ele tem um ângulo de 90 graus, então, eu tenho esses vetores em ângulos ortogonais. Então, essa base é o que a gente chama de base de vetores orto-normais, certo? Então, a gente vai fazer isso aqui agora, a gente vai criar aqui dois vetores aqui. Vamos chamar aqui o primeiro aqui. Vamos pegar aqui o primeiro vetor, fazer de uma cor bem escura aqui, fazer aqui de um vermelho e vou fazer esse outro aqui de verde. Acho que eu não vou inverter, vou fazer esse aqui de verde, vou fazer esse outro aqui de azul. Beleza, então, o que está acontecendo aqui? Então, eu criei aqui dois vetores, esse vetor que eu vou chamar aqui, ele vai ser o vetor i, vou fazer de uma outra cor aqui para... Esse vetor aqui é o que a gente vai chamar de vetor i, em que as componentes desse vetor seria o comprimento dele aqui, a coordenada dele aqui, como ele está aqui no... Vamos imaginar, então, que cada pedaço do bloco aqui seja de uma unidade. Então, essas coordenadas que ele está aqui vai ser a coordenada 1 para x, 0 para y. E a mesma coisa vai acontecer aqui, só que aqui nós vamos chamar esse vetor de vetor j, em que as coordenadas vai ser 0 para x, 1 para y. Então, isso daqui é o que a gente está chamando de base canônica, porque, novamente, porque esses vetores, eles têm as suas componentes, apenas uma das componentes com valor 1, as demais com valores 0, e eles são autonomais, porque eles têm ângulos de 90 graus, e o comprimento do vetor é vetor de comprimento 1. Então, toda vez que a gente utilizar uma base canônica, a gente vai estar utilizando, então, esses caras aí autonomais, certo? Bem, então, o que vai acontecer? A gente já sabe, então, que esse vetor a gente chamou de i, esse vetor aqui a gente chamou de j. Então, o que vai acontecer? Perceba que no eixo x, se eu continuar prolongando aqui, eu posso encontrar um outro vetor aqui, que ele vai ser o quê? Vamos imaginar... Opa! Vamos imaginar... Isso daqui, ó. Vamos ver isso aqui, ó. Deixa eu ver só. O que está acontecendo aqui? Esse vetor aqui, ó. Esse vetor aqui que está sendo formado, ele está sendo o quê? Ele está tendo um número k que está sendo multiplicado pelo vetor i e está me resultando nesse cara aqui. Então, eu tenho aqui o quê? Eu não vou chamar de k, porque esse eixo é x. Então, eu tenho um número x aqui, que quando eu multiplico por i, pelo nosso vetor i, eu encontro esse vetor aqui, ó. Esse cara todo aqui, certo? Eu encontro isso daqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um, dois, três, quatro. Então, vamos lá. Então, um, dois, três, quatro. Então, o x aqui tem um número que foi o 4, que multiplicado pelo nosso vetor i resultou em quê? O que é o vetor i? É um e zero. Então, é quatro multiplicado por um e zero. Então, isso vai ser igual a quatro e zero. Beleza. Então, isso daí seria o nosso vetor i multiplicado por um número quatro vezes. Então, esse vetor aqui, ele é quatro vezes maior que o nosso vetor i. Da mesma forma, a gente pode ter algo semelhante com o vetor j. Então, vamos imaginar aqui, ó, que eu vou ter aqui um y aqui, e esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser um, dois, três, quatro. Então, da mesma forma como o anterior, eu tenho um número, um y, um y que vezes o nosso vetor j vai resultar nesse vetor aqui. nesse cara todo aqui, ó. E aí, a gente sabe que a gente contou aqui, ó, um, dois, três, quatro. Então, eu tenho um y, quatro, que multiplicado pelo nosso vetor j, que é o vetor j, zero e um, vai resultar em um vetor de coordenadas zero para x, quatro e para y. E aí, o que vai acontecer? Quando eu tenho um outro vetor, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar, então, um vetor que andou quatro posições na horizontal e quatro posições na vertical. Eu vou fazer assim porque já está aqui. Então, é muito mais simples e muito mais fácil a gente já fazer isso porque a gente já está aqui. Então, ele está aqui. Aí, eu vou fazer aqui um tracejado só para poder ilustrar o que aconteceu. Então, ele andou daqui para cá. Vou fazer um pouco mais forte aqui, rapaz. Ele andou daqui para cá e andou daqui para cá. Então, na horizontal, ele andou esse pedaço todo. Na vertical, ele andou esse pedaço todo e chegou aqui. Então, a gente vai ter um vetor aqui, ó, que vai ser esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Deixa eu até fazer de uma outra cor. A gente vai ter esse vetor aqui, esse cara aqui, que ele vai ser o quê? Ele vai ser a composição linear, certo? Esse cara aqui é uma composição do x vezes o vetor i mais o y vezes o vetor j. Essas coordenadas, a gente já viu que é o quê? 4 e 4. O que está acontecendo? Esse pedaço aqui, ó, em x, esse x, i, ele está sendo o quê? Ele está sendo a projeção desse vetor, certo? O que vamos chamar de v? Desse vetor v aqui. Então, a projeção desse vetor v em x, no, 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 esse eixo x, é o quê? É o escalar, é um número que multiplicado pelo vetor i resultou nessa projeção aqui. Da mesma forma, esse y vezes j aqui, ele é o quê? Ele é o resultado da projeção desse vetor v sobre esse pedaço aqui, sobre esse y vezes j, certo? Então, o que está acontecendo? A gente não está aprendendo aqui o que é uma composição linear. É quando eu pego dois vetores, eu somo eles e assim obtenho um terceiro vetor, certo? Eu peguei o primeiro vetor, somei com o segundo vetor, obtendo assim um terceiro vetor. Então, novamente, o que a gente está fazendo aqui? Então, eu estou pegando o x vezes o i. Quanto é que vale o x? O x vale 4. Vamos fazer essa conta só para você poder ver. Então, esse, a gente está dizendo que esse vetor v, esse vetor v, ele está sendo a composição linear da coordenada de um número x vezes o nosso vetor i mais um número y vezes o nosso vetor j. Então, o nosso vetor v ele vai ser igual a quem? É que a gente viu que a coordenada x é 4. Então, vai ser 4 vezes 1 e 0 mais 4 vezes o j, que é 0 e 1. Vamos puxar um pouco para cima aqui, rapaz. Então, vamos puxar essa linha aqui para cá. Então, o que vai acontecer? O nosso vetor v vai ser igual a 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 0 é 0, mais 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem, nós temos aqui dois caras aqui para a gente somar. Então, a gente vai fazer o seguinte, coordenada x com coordenada x, somar coordenada y com coordenada y. Então, vai ficar 4 mais 0,0 mais 4. Isso vai dar para a gente o vetor v, que ele vai ser um vetor de coordenada, o quê? 4 e 4, que é exatamente esse cara aqui. Sacaram como é que isso funciona? Por que eu tenho que mostrar tudo isso? E por que eu estou mostrando tudo isso? Para que você entenda como é que a gente faz operações com vetores, certo? Então, a gente fez aqui duas operações, uma de multiplicação e uma de adição, em que a de multiplicação foi a gente pegar um número, um escalar, e multiplicar pelo vetor. E a outra foi fazer a soma entre vetores, certo? Bem, eu não quero me aprofundar no conteúdo que é de ensino superior, certo? Porque, na verdade, você poderia estar pensando ah, mas como eu faço multiplicação entre vetores? Não, a gente não faz multiplicação entre vetores, o que a gente tem é um produto vetorial, que aí resulta em um outro vetor, e a gente tem o produto escalar, que aí a gente obtém um número, certo? E esse número a gente dá para determinar para onde o vetor está indo. Por exemplo, o valor zero significa que o ângulo entre esses vetores seria de 90 graus, por exemplo. Mas isso daí é coisa do ensino superior, a gente não vai entrar nesse mérito aí, porque o nosso objetivo é pegar um pouquinho só, expandir um pouquinho só a nossa visão do alcance para que a gente possa trabalhar com vetores e fazer a nossa rotação. Beleza, então, basicamente seria isso, até aí, sobre o que eu queria mostrar sobre vetores. Vamos agora, então, entender como é que a gente vai fazer a rotação. Quando a gente vai fazer a rotação, na verdade, a gente vai estar rotacionando o plano formado por esses dois vetores. Perceba que esse vetor I e esse vetor J, vou fazer aqui, ó, vetor I, vetor I, vou fazer aqui só para o modo de ilustração, o vetor I e o vetor J, ele forma um plano. Quando eu faço a rotação, eu estou fazendo a rotação desse plano. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar um pouco da nossa trigonometria lá, do nosso ensino médio. Por isso que eu disse que a única coisa que a gente iria precisar da matemática do ensino superior é entender um pouco mais sobre vetores, certo? A gente já fez isso, já entendeu sobre vetores. Vamos agora, vamos puxar para cá e vamos fazer o seguinte. Vamos ver novamente o nosso sistema de coordenadas aqui, nossos eixos. Vamos puxar para cá, aqui vai ser o nosso X, aqui vai ser o nosso Y, então aqui é o nosso Y, aqui é o nosso X e vamos traçar agora aqui os nossos vetores da base canônica, que é o vetor I e o vetor J, em que o vetor I ele vai ter coordenadas 1 e 0 e o vetor J ele vai ter coordenadas deixa eu só fazer um pouco de 0 e 1 beleza, o que é fazer a rotação? Deixa eu só puxar um pouco para cá o nosso vetor J porque eu vou fazer a rotação aqui senão ele vai ficar muito muito perto colocar aqui como está associando pela cor pode colocar ele um pouco mais distante porque a gente vai associar ele o vetor J aqui pela cor da flecha lá. beleza, então vamos fazer o seguinte o que a gente sabe então vamos rotacionar esse vetor I com uma quantidade teta de graus certo? vamos fazer o seguinte vamos pegar esse cara aqui vou até fazer ele da mesma cor vamos rotacionar ele para cá a gente vou fazer um pouco mais não dá para a gente enxergar direito ele rotacionou essa quantidade aqui que eu vou chamar de teta certo? vou até puxar para cá esse ângulo aqui que a gente vai chamar que é o ângulo teta da mesma forma esse vetor J ele também vai rotacionar a uma quantidade teta de graus deixa eu só fazer aqui também esqueci lembrando que a gente está fazendo isso daqui nesse momento utilizando agora a matemática do ensino médio e aqui esse ângulo aqui é o mesmo ângulo é o mesmo ângulo teta que o vetor J é o vetor I foi rotacionado então o vetor J o vetor I e o vetor J vai ser rotacionado o mesmo ângulo teta isso vai fazer com que o plano que esses vetores formam sejam rotacionados o que é que vai acontecer? a gente sabe que o comprimento do vetor I e do vetor J é 1 então a gente sabe é que esse tamanho aqui todo a gente sabe que esse tamanho aqui todo vale 1 e a gente sabe que esse tamanho aqui todo também vale 1 porque o comprimento do vetor o que a gente chama de norma aqui é 1 uma unidade certo? um vetor normal porque novamente porque a gente falou no início que esses vetores eles seriam autonomais porque eles formam um ângulo de 90 graus então o vetor I e o vetor J formam um ângulo de 90 graus e o comprimento desse vetor é o comprimento 1 então quando a gente fala em normalizar o vetor a gente está falando em ter esse vetor que vai ter o comprimento de uma unidade é o que a gente também chama de versor certo? um versor é um vetor unitário certo? que tem comprimento 1 então o que vai acontecer aqui? melhor dizendo um versor é um vetor unitário que tem a mesma direção o mesmo sentido do outro vetor certo? então o que vai acontecer a gente vai ter aqui então nesse caso uma rotação θ de ângulo que foi aplicada no vetor I e no vetor J então o vetor I ele veio para cá o vetor J veio para cá e a gente pode aplicar então a nossa trigonometria o que a gente sabe? aqui a gente vai ter uma coordenada vamos chamar aqui essa coordenada aqui x e y e aqui a gente vai ter uma outra coordenada e aqui eu vou chamar de x' y' então aqui a gente vai ter uma coordenada x' y' e a gente precisa então determinar que coordenada é essa quem são esses caras então vamos primeiro definir a coordenada x aqui o que a gente sabe? vamos traçar aqui vamos fazer um tracejado a gente sabe que esse comprimento todo aqui essa altura aqui é y e a gente sabe que essa distância aqui é x então a gente sabe o seguinte o que a gente sabe? a gente sabe na nossa trigonometria que o cateto adjacente de um ângulo sobre a hipotenusa é o que a gente chama de cosseno e que o cateto oposto a um ângulo sobre a hipotenusa é o que a gente chama de seno então a gente sabe nesse caso que o cosseno de θ vai ser igual a x sobre 1 como x sobre a hipotenusa como a hipotenusa vale 1 então x sobre 1 vai dar o próprio x então a gente sabe que o cosseno de θ vai ser igual a x então a gente sabe que x aqui vale o cosseno de θ então vamos marcar aqui certo? já o y o y a gente sabe então que isso vai ser vamos escrever como a gente fez com o anterior então a gente sabe que o seno de θ e assim eu vou escrever como sim representando a escrita em língua inglesa então o seno de θ vai ser igual a y sobre a hipotenusa a hipotenusa vale 1 então é y sobre 1 então o que significa que o seno de θ vai ser y dividido por 1 vai ser o próprio y então a gente sabe que y vale o seno de θ beleza então o que a gente sabe aqui a gente sabe nesse caso que a gente vai ter a coordenada vamos lá então vamos voltar aqui então a gente vai ter nesse caso aqui a coordenada sim melhor dizendo a x primeiro então cosseno de θ e seno de θ então o que a gente sabe aqui a gente sabe que esse vetor aqui é o vetor i que foi o que rotacionado então a gente pode então dizer que s cosseno de θ e o seno de θ está sendo o que está sendo as coordenadas do nosso vetor i rotacionado então eu tenho aqui o nosso vetor i agora ele vai ser as coordenadas cosseno de θ e seno de θ vamos fazer a mesma coisa aqui para o vetor j então o que a gente sabe deixa eu só apagar isso aqui porque eu fiz a setinha aqui a gente já sabe que esse ângulo aqui é θ deixa eu só apagar aqui e aí o que que vai acontecer então a gente já sabe que isso aqui é o nosso ângulo θ o que que vai acontecer aqui a gente vai ter o x' e y' o x vai ser representado por essa medida aqui e o y por essa medida aqui certo perceba que essa medida que está aqui em cima é essa medida aqui do valor x certo essa medida que está aqui é essa medida aqui certo beleza então o que que vai acontecer essa medida toda aqui então o que que vai acontecer que é o comprimento do nosso vetor j certo então o que que vai acontecer aqui a gente vai utilizar a mesma coisa que a gente fez para o vetor i então no vetor j a gente vai fazer aqui o cosseno e o seno de teta e assim a gente vai encontrar os valores das coordenadas x e y perceba que o x agora está sendo isso daqui e que o x que é esse pedaço ele está na frente do ângulo teta então ele é o que ele é agora o cateto oposto então para definir o x então eu sei o seguinte que o cosseno de teta vai ser igual ao x' na verdade cosseno não seno né porque é o cateto oposto agora deixa eu só apagar isso aqui rapaz a gente sabe então que o seno deixa eu fazer mais para cima de teta vai ser igual ao valor y' sobre hipotenusa que é 1 então y' sobre 1 vai dar o próprio y que o seno de teta vai ser igual a y não é x rapaz não sei porque eu insisto em colocar assim x' sobre 1 vai ser igual a x' beleza então a gente encontrou o valor do seno de teta só que a gente precisa ter um cuidado que cuidado é esse que a gente vê lá na nossa trigonometria que o que o o cosseno que é o que a gente vai fazer agora do lado no segundo quadrante que é do lado esquerdo da origem ele é o que? ele é negativo então a gente sabe que o cosseno de teta aqui vai ser negativo a gente precisa ter esse cuidado então antes mesmo a gente começar o seno a gente precisa ter esse cuidado certo? seno não cosseno antes mesmo a gente começar o cosseno a gente tem que ter esse cuidado de lembrar lá na nossa trigonometria que no segundo quadrante que é a esquerda da origem nesse caso aqui a gente está no segundo quadrante então a esquerda da origem o cosseno é o que? o cosseno é negativo por que eu tenho que falar isso? porque agora a gente vai definir o valor de y' e perceba que o y' aqui é essa medida que é o que? que é o cateto adjacente ao ângulo então aqui o cosseno de teta vai ser igual a y' sobre 1 mas perceba que o cosseno desse lado aqui é negativo então é menos cosseno de teta então o valor deixa eu só marcar aqui então o valor do y' vai ser o que? o valor do menos cosseno de teta então isso daqui vai representar a nossa coordenada y' certo? então o nosso x' é seno de teta e o nosso x' é seno de teta e o nosso y' é menos cosseno de teta tudo isso daqui é trigonometria que a gente vê lá no ensino médio não tem nada de novo disso daqui o que vai acontecer agora é que como a gente havia falado que esse vetor aqui a gente chamou ele de j ele continua sendo nosso vetor j só que rotacionado certo? a gente rotacionou o nosso vetor j então o que está acontecendo? as coordenadas do nosso vetor j rotacionado vai ser o que? então j as coordenadas dele x' é seno de teta e a coordenada y dele vai ser o que? vai ser menos cosseno de teta o que a gente viu então? então a gente acabou tendo agora duas estruturas temos aqui a primeira do i que é cosseno de teta e seno de teta e a segunda que é o j que é o seno de teta menos o cosseno de teta vamos colocar os dois juntos aqui só para a gente poder ter uma visão melhor então opa aqui agora eu vou escrever o nosso vetor i o nosso vetor i vai ser o seno de teta é cosseno de teta melhor dizendo e a coordenada y o seno de teta bem você lembra do que a gente fez anteriormente ó quando a gente queria saber o vetor v o que seria o vetor v aqui ele seria o que? a composição linear de um número vezes o vetor i mais um número vezes o nosso vetor j como a gente está dizendo que esse eixo aqui é x e esse eixo aqui é y então vamos imaginar o seguinte então eu tenho aqui ó um número aqui que eu vou chamar de x vezes o nosso vetor i e o nosso vetor i aqui nesse caso é o cosseno de teta e seno de teta então eu tenho x vezes um cosseno de teta e um seno de teta então a rotação do nosso vetor veja bem entenda isso o nosso vetor i aqui ele é um vetor rotacionado então as coordenadas do nosso vetor rotacionado i é cosseno de teta e seno de teta então para eu escalar esse vetor imagina que eu tenho isso daqui o vetor i é isso daqui rotacionado se eu quero aumentar esse comprimento eu quero fazer isso então o que eu vou fazer eu vou pegar um número e aí isso daqui seria o x certo essa altura aqui seria o y então no caso do x o que eu tenho que fazer eu tenho que pegar as coordenadas do nosso vetor i aqui e multiplicar por um número que é esse cara aqui e assim eu vou ter esse tamanho esse cara aqui eu estou chamando de x é porque aqui eu eixo x e aí o que vai acontecer então x vezes o nosso vetor i de rotação vai dar esse cara aqui nesse 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 comprimento e a mesma coisa para o y o y vezes o nosso vetor j de rotação vai dar o que esse esse valor aqui certo e aí a gente vai ter um vetor rotacionado beleza então o que que vai acontecer eu sei então que no caso do j eu vou chamar ele aqui aqui desse ladinho colocar esse desse lado aqui ele vai ser o que ele vai ser um y vezes o nosso j rotacionado e isso vai ser igual a quem a y que multiplica o seno de teta menos coseno teta e o que que a gente sabe disso que esse vetor então que seria esse vetor rotacionado aqui ele seria o que ele seria então a composição linear desse vetor rotacionado y vezes j mais o x vezes o i vezes o x vezes o nosso vetor i rotacionado então o que que está acontecendo aqui o que que a gente vai fazer então a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer essa combinação linear então então a gente vai ter que o x multiplicado pelo nosso vetor i rotacionado mais o y vezes o nosso vetor j rotacionado isso vai ser igual a quem a gente já sabe que esse cara aqui é x vezes coseno de teta e aqui x vezes o nosso seno de teta eu vou fazer na linha aqui porque ficou uma escada aqui rapaz e fica ruim visualizar assim deixa eu desfazer tudo isso daqui e a gente continua e aqui o seno de teta mais o y vezes o cosseno de teta menos o seno de teta eu inverti aqui rapaz cosseno de teta aqui e aqui é menos cosseno de teta então é isso que vai acontecer então o que acontece aplicando a distributiva eu faço isso aqui vezes isso depois vezes isso e a mesma coisa aqui faço isso aqui vezes isso e depois vezes isso vamos fazer então e assim a gente vai encontrar o nosso nossa estrutura de rotação então vai ficar seno vezes cosseno de teta e aqui é y ou y x vezes seno de teta já estou pensando no y como é que pode rapaz e aqui vai ser o nosso y vezes o nosso seno de teta e aqui o y então já vamos fazer a regra de sinais ou a gente pode fazer o seguinte a gente pode fazer a regra de sinais então mais com menos é menos então vai ser menos y vezes cosseno de teta se a gente não quisesse fazer a regra de sinais a gente colocava então menos cosseno de teta vezes y mas vamos fazer logo a regra de sinais e assim a gente já mata isso daí beleza então então ficou assim a nossa estrutura só que a gente opa esqueci o sinal de mais aqui ó mais agora a gente vai somar então vamos somar perceba que eu estou fazendo passo a passo para que você não embole no meio de campo e para que você entenda o que está acontecendo então eu vou somar agora coordenada x com coordenada x coordenada y com coordenada y então essa coordenada aqui ó vou até fazer de uma outra cor essa aqui é x essa aqui é x essa daqui é y essa daqui é a coordenada y certo? de cada vetor a gente agora vai combinar esses vetores e fazer uma combinação linear então o que é que vai acontecer? x vezes cosseno de teta mais y vezes seno de teta então vamos lá então vai ficar x vezes cosseno de teta mais y vezes seno de teta e aí a gente vai ter a próxima coordenada que vai ser x vezes seno de teta mais com menos é menos então menos y vezes cosseno de teta então essa é a estrutura que a gente tem essa é a fórmula que a gente usa a estrutura que a gente usa para fazer o que? a rotação lembrando que essas primeira coordenada então vamos chamar esse vetor aqui de um vetor rotacionado v então vamos chamar isso aqui de vetor v então o vetor v que seria o nosso vetor rotacionado seria o seguinte seria então a coordenada x dele seria isso e a coordenada y dele seria isso então esse daqui o nosso v de x a coordenada de x do nosso vetor v seria isso seria dada por essa estrutura aqui que é x x vezes o cosseno de teta mais y vezes o seno de teta o nosso a nossa coordenada a nossa componente y do vetor v então vou chamar assim de v de y seria o x vezes o seno de teta menos o y vezes o cosseno de teta então essa daí seria a nossa estrutura então para a gente determinar a rotação a gente vai então obter um vetor e a gente vai pegar e multiplicar aquele vetor pelo nosso x vezes o cosseno de teta mais o nosso y vezes o seno de teta e a gente acha a componente x do vetor rotacionado e a gente vai pegar o x vezes o seno de teta menos o y vezes o cosseno de teta e assim a gente vai achar a componente y do nosso vetor rotacionado que a gente está querendo rotacionar perceba porque eu falei que a gente tem que criar um vetor porque a gente pode a gente querer rotacionar não da origem mas do ponto médio por exemplo como assim dessa forma aqui vamos imaginar a gente vai fazer uma rotação lá de um quadrado então a gente vai ter uma estrutura lá no nosso próximo vídeo um quadrado a gente vai fazer isso com uma linha e com um quadrado o que acontece se eu estabeleço aqui a minha origem aqui minha origem aqui então eu vou ter aqui quando eu faço a rotação de todos esses vetores então eu vou ter um ponto aqui um ponto aqui e um ponto aqui então eu vou ter esse vetor esse vetor vou ter esse outro vetor aqui e vou ter esse outro vetor aqui então o que vai acontecer se eu faço a rotação desse vetor desses caras aqui a gente poderia até ter colocado no sentido aqui porque na verdade esse vetor aqui vai ser o mesmo desse esse vetor aqui vai ser o mesmo desse o que acontece quando eu faço de acordo com a origem eu vou ter aqui eu vou ter aqui o seguinte eu vou ter a rotação dele de acordo com essa origem então como eu falei ele faz a rotação do plano então eu vou rotacionar isso daqui então isso daqui vai ficar fixo e esse cara aqui é que vai se rotacionar e aí esse cara ficando fixo a rotação vai ficar assim aí ele vai vir pra cá vamos imaginar que ele veio pra cá então ele vem pra cá assim aí da próxima vez ele vai vir pra cá vou fazer aqui mais ou menos tá sacando? então ele rotacionando pra cá então ele veio pra cá certo? assim a origem tá aqui então ele veio esse cara veio pra cá depois ele veio pra cá vai pra cá vai pra cá até chegar aqui novamente só que ele tá fazendo aqui normalmente a gente gosta de fazer as rotações e normalmente você vai ver as rotações feitas a partir do ponto médio aqui ó do ponto central aqui ó então aqui é que vai ser a nossa origem então a gente vai fazer a rotação de acordo com isso daqui então quando a gente rotacionar os vetores de acordo com esse ponto aqui o que é que vai acontecer? ele vai dar ele vai ficar rotacionando só que em torno só que tendo como origem esse ponto aqui certo? então o vetor vai rotacionar em torno desse ponto aqui em vez desse daqui aí a gente vai ter então uma rotação uma visualização de rotação muito melhor do que se a gente estivesse rotacionando por aqui certo? então gente essa foi a nossa aula de hoje nosso vídeo de hoje eu sei que ele ficou longo mais de uma hora de vídeo mas era algo necessário pra poder fazer aquela explicação um pouco mais detalhada sobre vetores se você tiver alguma dúvida ou queira fazer alguma sugestão você pode postar aí nos comentários se você gostou desse vídeo e quer acompanhar o próximo vídeo e não é inscrito inscreva-se no canal então para que você possa ser notificado do próximo vídeo da parte 2 desse vídeo em que a parte 2 nós vamos começar a implementação do código certo? então por hoje é só fico por aqui fiquem na paz e foi!